Oi, meninas! E aí, meninos! Bom, gente, vídeo de hoje é o vídeo comprando ovos de Páscoa. Faço esse vídeo todos os anos aqui no canal e eu gosto demais. Páscoa é um dos meus feriados favoritos, porque vocês sabem que eu amo chocolate. Vou mostrar... Atenção, todas as seguranças. Toco na favela. Aí, que ó, de novo. E aí, embrulha... É... Enfim... Eu vou mostrar pra vocês novidades de ovos que temos aqui em 2022. Vou mostrar todos, todos os brinquedos. Vamos ver se tá valendo a pena, porque deve tá tudo caro, né? Será que tá caro? Claro, né? Sim ou com certeza. Sim ou com certeza. E depois eu vou comprar alguns, mas não vou mostrar pra vocês quais, pra poder fazer o vídeo abrindo no canal e a gente dizer se o chocolate tá bom, se não tá, se o brinquedo vale a pena. Porque a criança que habita em mim ainda tá viva, tá? Então, eu ainda tô gostando de comprar os presentinhos de Páscoa. É isso. Vamos lá pro vídeo. Gente, não dá pra eu gravar vídeo fora de casa, porque eu não tenho maturidade e as pessoas não podem ver isso. Entendeu? Você só vê a parte boa do vídeo. A parte que eu erro eu sempre corto. Mas vamos lá. Aqui temos uns ovos de Páscoa básicos, né, gente? É assim. O chocolate é bom, o chocolate é bom. Mas a gente gosta do brinquedo. Não sei vocês. Deixa aqui nos comentários. Eu gosto do brinquedo, mas tem o sonho de valsa, ouro branco. Ah, não achei tão caro. 50 reais. Tu acha que tá caro? Porque é grande, ó. É. É grande, é grande. Mas esses aqui eu não curto não, gente. Eu quero com os brinquedos que eu já falei que eu sou criança. Tatuagem. Tatuagem, tatuagem, tatuagem. Gente, tem ovo do Free Fire. Ai, amiga, eu quero ovo do Free Fire. Pra dar pro seu primo, né, Isabela? Eu tenho primos? Ah, tenho. Tenho vários. Não, gente. Eu tenho primos. Mas é porque, tipo assim, ela falou Free Fire, eu não pensei especificamente em um primo específico. Não tem nenhum primo que goste de Free Fire. Ele gosta de Fortnite, né? Ah, entendi. Daniel gosta de Fortnite. Mas, ó, vamos ver o que tem ali sobre aqui do Free Fire. Uma caneca com tampa. Pô, gente. Só? A minha vem por aqui. Arminha. Uma arminha. Uma arminha. Sem tiver violência. Mas eu... Não, o Free Fire é isso, né? Se a pessoa... Não. Tipo assim, achei pequeno o ovo. Esse aqui acho que não vale a pena, não. Gente, eu não quero ovo de caneca. Porque, senão, as canecas estão todas encalhadas lá em casa. E eu não consigo coisar de novo. Não, a ponta do peito. A ponta do peito. Não, não. Ai, eu não consigo coisar não, não. Eu já tô, mas eu consigo coisar. Olha o palco do chão. Não, se é Bela, não. Se tu fizer isso com todos... Esse aqui eu tenho que mostrar, gente. Ovo do Authentic Games, cara. Ah, não. Eu quero um ovo da Bela Almada agora. Amigo, mas um ovo de Pátio Comil. O que que tu acha que ia ser meu brinde se fosse um ovo de Pátio Comil? Um pub. Um pub? Põe, eu sei tudo, né? Não, o dele é ovo de Minecraft, pô. Mas é um copo. Copo pra mim não é um barbe. Você quer o quê? Quer uma picareta? Não, amiga. Eu quero aqueles ovinhos da Barbie, que vinha com a Barbie princesa. Que vinha com a Barbie fadinha. Vamos procurar ovo da Barbie. Vamos procurar ovo da Barbie. Aqui tem brinquedo, ó. Do Lucas Neto. Uma lanterna dos aventureiros. Olha, gente. Esse aqui é da Patrulha Canina, que vem com o bichinho. Ah, esse aqui é bonitinho. Deixa eu pegar um. Olha, gente. Vem com o bichinho. Ai, eu gostei desse. Nem tudo que eu botar aqui eu vou levar. Mas, vamos lá. O que é isso aqui, gente? Vem com slime? Mentira. Ah, é de unicórnio. Ai, amiga, eu quero esse. Gente, é quase uma acrobacia eu vou pegar um ovo. Olha só esse aqui. Unicórnio com um slime. Será que a slime é boa ou será que é tipo uma moebazinha? Podia ser pra fazer slime, né? Podia ser, né? Disponível em três diferentes cores. Vamos ver como é que é esse slime, hein? Gente, vou mostrar pra vocês o maior ovo que tem aqui. Olha isso. São 560 gramas. Antigamente não era um quilo o ovo grandão? Pô, eu tô maluca. Não era um quilo, não? Eu acho que era um quilo. 560 já é isso. Imagina o quilo. Sei lá. Esse aqui acho que vem com bombom, tá vendo? Mostra aqui, ó. Ele vem com alguns bombons, ó. Mas quanto será que é isso aqui? 90 reais. Aí, te falar, é mais fácil você comprar uma barra de chocolate. Eu sei sinceramente. A Páscoa tá muito cara. A Páscoa tá cara. Tá cara. O meu favorito, gente. Ovo da Barbie. Vamos ver o que que tem esse ano no ovo da Barbie. Eu não faço a mínima ideia. Se não for uma bonequinha da Barbie, vou tacar seu ovo longe. Vem com a Barbie fada. Fez ovo diferente mesmo. Eu falei que eu tava com saudade da Barbie fada. A Barbie tem mil e uma. A Barbie tem mil e uma profissões. Mas eu queria a Barbie fada. Ah, não. Esse aqui eu... Vai levar. É meu, é meu, é meu. Rapidinho, gente. Eu ia levar o ovinho da Barbie. Fica aqui. A Barbie tá cara. Essa Barbie tá diferente, né, gente? Vem o que? Com a casa da Barbie? A Life in a Dream House? Amiga, mas todos que vêm brinquedo, são ex-presso. Gente, eu tenho pena das crianças dessa geração. Porque, assim, na minha geração, se eu não me engano, acho que um ovo era uns 30 reais, né? Eu acho que sim. Era mais barato. Eu lembro que, tipo assim, minha família inteira me dava ovo. Eu ganhava uns 10, 20 ovos. Eu ficava, tipo, congelava e ficava o ano inteiro comendo ovo de Páscoa. Agora, meu amor, se eu ganhar um, na verdade, nenhum. Quem tá me dando sou eu. Porque ninguém me dá mais ovo de Páscoa, não. Gente, você fica adulto. Nem adulto, o senhor. Meu pai, eu tenho um início. Pois é, né, pai? Vou até chamar daqui. Vem aqui, pai. Vem. Por que quando a gente é criança, dá um montão de ovo de Páscoa e hoje em dia ninguém me dá ovo de Páscoa? Ah, porque você não é mais criança, amor. Então, eu já sou adulta? Eu já sou adulta. Meu Deus. Então, tá gravado que ele falou que eu sou adulta. A próxima vez que ele falar que eu não posso fazer alguma coisa... Mas, cara, não, não chegou a Páscoa ainda. Porque eu sou criança. Porque eu sou criança. Tá gravado aí que agora a mãe é adultinha. Peço pro meu pai pegar, pra eu não ter que pular. Ele quer pegar o do meio, que é o mais complicado. Esse aqui é o do Batman. Então, vamos ver. Ó, vem com porta celular que ativa o bate-sinal e desbloqueia o filtro digital. Gente, o que seria um filtro digital? Sinceramente, a criança tem que ter o ensino médio completo. Nem ensino médio completo tá dando. Entendeu? Agora eu vou entender. Tu entendeu? Viu o preço aqui? Desde esse aqui. Não, do chocolate aqui. Pode ter um pouco no meu vídeo, por favor? É, ele tá fazendo propaganda de graça da loja aqui. Mas, não, sério, agora eu tô curioso pra saber o que é esse filtro digital. Será que é um filtro, tipo, o filtro do Instagram? Ah, amiga, claro que não, né? É um filtro de páscoa. Sei lá. Também com um negocinho de 70 reais. Vai fazer isso. Ah, um negocinho de 70... Exatamente, um negocinho de 70 reais. Um negocinho de 70 reais. Pois é. Pois é. É o mesmo preço da Barbie. Quem disse que eu vou levar? Eu sou youtuber, gente. Youtuber só finge. Youtuber é tudo feio, tudo feio. Agora que eu sou uma mulher madura, eu quero um desse aqui, ó. Ferreiro Rocher. Quem é que vai me dar? Alô? Vários arrobinhas no porte da gata. Agora, pra me dar um ovo de páscoa... Ninguém quer me chamar pra festa fácil. Quero ver quem é que vai me dar um ovo desse aqui, ó. Gente, ela mandou a ingressão. Do Ferreiro Rocher. Lancei. Quero ver quem vai me dar um ovo desse. Tu vai me dar, então? Mais um dia. Agora não. Na Páscoa. É isso. Por isso que eu permaneço solteira. Entendeu? Porque eu tenho meu papito. Tá fazendo mais que antes. Né não? Então, falou, tá falado. Promessa é dívida. Gravou, gravou. Gravou. Então, vou gravar um desse aqui na Páscoa. Quando que é a Páscoa? A gente quer ver. A gente não sabe quando que é a Páscoa, mas a gente tá gravando o vídeo. Próximos ovos que a gente vai ver, esse aqui, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de preconceito. Eu não gostei muito, não. Tipo assim, se eu fosse uma criança, eu acho que não sei. Aqui, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Eu nem vou tirar esse aqui de cima. Esse é a turma da Mônica. Pô, o que que é isso? É uma maleta. Pô, podia botar a caninha da Mônica melhorzinha, né? A Mônica tá tão feinha a bichinha. Deixaram a bichinha tão esculachada, né? Mas tudo bem. Eu adoro ovo do Playstation. Eu tenho um... Eu acho que eu não tenho mais. E um controle. Lembra que era um controle. Eu tinha um, gente, acho que foi do ano passado ou do ano retrasado, que era um controle. Que tinha um relógio. Gente, a melhor invenção de todas. Esse aqui agora é um porta-lápis e porta-objetos. Eu gostei. Tá vendo? É bonitinho, né? Uma vibe meio... Podia caber o controle ali, né? Pra poder botar na sala com o PS4. Mas não cabe, então não quero mais. Agora é o ovo do Play-Doh. Gente, se não vier um potão de massinha Play-Doh, confesso que eu vou ficar revoltada. Deixa eu ver. Vem com três forminhas pra massinha. E a massinha? E a massinha eu tiro da onde? Tem que comprar. Não responde. Que isso? Tu pagar caro no ovo e já tem que comprar a massinha? Se eu fosse uma criança eu ia chorar, gente. Eu fico revoltada. Esse aqui é bom, pô. Esse aqui é bom do Kit Kat, hein? O que que vendeu? Amiga, é o ovo do Kit Kat. O que que vem dentro? Um Kit Kat, eu acho. Ah, tem Kit Kat dentro. É. Acho que não vem nada dentro, não. Vem, brinquedo. 60 reais. Não achei caro esse. Pra ser sincera, não achei caro esse, não. O do BIS tá mais caro. Porque assim, a maturidade vem chegando, a gente começa a analisar o preço das coisas. Praticamente, quando eu era criança, eu não tinha noção de nada. Mas hoje em dia, meu amor, eu tenho. Tá carinho? Ai, Polly, fico sem graça. Não é assim que tu fala. Não é assim que tu fala. Cara, Polly... Gente, olha o meu ovo da Polly. Eu quero um da Polly. Eu quero. Quero. Muito obrigada, moço. Moço, espera. Pega aí, moço. O moço é pior que eu pra pegar o ovo? O moço amassou o ovo inteiro. Meu Deus, hein, moço. O ovo nem valeu barquinho. Não, tá bom, pai. Tá bom. Não, esse aqui vem com um mini carrinho. Ai, gente. Esse aqui eu acho que vale a pena. Não, sabe o que eu penso? Polly, fico sem graça. Para, Polly. Não, mas sabe o que eu penso? Eu acho que o ovo de Polly tem que vir com um brinquedo que tem a ver com o desenho. Tipo assim, Polly, vem um carrinho. Se você tem uma Polly na sua casa, você consegue colocar a sua Polly dentro desse carrinho. Eu acho que faz mais sentido do que se viesse um copo da Polly. O que uma criança vai fazer com o copo da Polly? Ficar sem graça. Para, Polly. Apresento a vocês o ovo que mais vale a pena. Nem viu o preço. Olha esse aqui. Vem com um carrinho, cara, do Transformers. Vem com um carrinho, gente. Amei. Ai, meu, Bumblebee. Bumblebee. Você não viu o filme, não? Tem filme. Ah, tem, né? Transformers. Não, é tipo assim, eu já assisti, mas eu não sou muito fã, não. Eu não sou muito ligada, não. Cadê aquele que você gosta? Ai, gente, quero mais... Alguém quer ser adotado por mim? Você não gosta de Lady? Eu gosto, eu gosto. Alguém quer ser adotado por mim? Eu quero... Eu não quero um filho. Não quero um filho, mas eu queria, tipo assim, uma família para eu poder dar ovo de Páscoa. Seria legal, né? Ah, minha, eu tô te estranhando. Teria isso que agora queriam um pente para criança. Para pentear o cabelo dos meus bonecos. Vai. Para manter eles conservados. E agora eu queria comprar um ovinho do Transformers. Poxa, não que seja só para menino, claro que não. Mas eu queria alguém para presentear. E fazer um corteio. Da Hello Kitty todo... Não, todo ano é a mesma coisa da Hello Kitty. É sempre uma caneca. Já tem uns sete anos já que a Hello Kitty tinha caneca. Só que dessa vez eles inovaram. Agora é um porta-lápis. Não gostaria desse, não. Tem o ovo também da LOL, gente. Que assim, eu não entendo muito de LOL, porque não é da minha época. Na minha época era Baby Alive e afins. Mas, olha, vem com uma casinha. Vem com uma casinha. Esse aqui vale a pena, cara. Porque a LOL é caro. Mas LOL é caro. Esse tipo de deve ser mil reais. Só porque é da LOL, quer ver? Nem tem o preço. Não tem o preço. Nossa, o da Peppa. O da Peppa tá bonitinho, né? Vem com uma van do sorvete. Gente, o da LOL não tem preço. Eu parto do preço posto. Porque se não tem preço, é caro. Se é LOL, também é caro. Mas eu achei maneirinho. Vem com uma casinha pra boneca. Você pode brincar com a sua boneca, LOL. Você vai pagar uns 400 reais com a minha boneca, LOL. Mas é sobre. E tá tudo bem. E o chocolate que vem é pequeno, né? Eu sou da época que o brinquedo vinha dentro do chocolate. Que aí o chocolate tinha que ser grandão. Lembra como é que era? É porque assim, gente. Eu e a Ana Luísa... A Renanza está aqui atrás, ó. Eu e a Ana Luísa, a gente é da época de ovo de Páscoa. É época boa. Os brinquedos vinham grandões dentro do ovo. Porque vem aquele ovo gigante. Hoje em dia é tudo pequenininho. Vividonas. Mas é sobre isso. Tá tudo bem. Vividas, né, gente? Adultas. Eu diria adultas. Esses ovos aqui são muito fofinhos. São os pequenininhos que vêm com os brindes menores. Geralmente são adesivos ou tatuagens, ó. Aí tem o da turma da Mônica. Esse aqui da turma da Mônica vem com uma tatuagem. Esse aqui da Poli. Cara, Poli. Tô brincando. Chega, gente. Já saturou já. Vem com tatuagem também. Tem da LOL também, ó. Tem da LOL. Tem do Ben... Ai, do Ben 10, amiga. Essa é a nossa época. O Ben 10 é da nossa época. Claro que é. Ah, quatro braços. Esquece. Bom, não. Não, não. Calma aí. Você vai fazer o ovo do Ben 10. Não bota pra vir um relógio do Ben 10. O Omnitrix. Nem vale a pena. Tem que ter um grandão. A lei da atração. Tem o grandão do Ben 10. Vem com um spinner. Tu lembra disso? Isso aqui é da nossa época de infância que tinha aquela... Tipo Beyblade que você ficava girando. Vem com o desse. Ah, isso aí. Vem com o desse. Ai, gente. Adorei esse ovo do Ben 10. Mas não tem nada a ver com o tema, né? É, não tem nada a ver com o Ben 10. Porque tinha que vir um Omnitrix. Você pode fazer assim, ó. Pá. E virar os bichinhos. Até no McDonald's. Tinha até um brinde do McDonald's que era assim. Você lembra? De Omnitrix. Eu sei. Eu fui. Eu tava. Aqui está o motivo de eu fazer esse vídeo. Porque eu precisava de um motivo. De uma desculpa. Pra pagar 70 reais no ovo de Páscoa, gente. Kinder Ovo, meu chocolate favorito. Entendeu? Que só vende em grande quantidade. Caro, caro. Mas assim, grande quantidade. Na Páscoa. Olha. Temos aqui. Eles são Aventura na Savana. Mas aqui já avisa qual que é o brinquedo? A graça do Kinder Ovo não era ser surpresa? Ai, gente. Essa geração tá muito complicada, tá? Tem esse aqui na Aventura na Savana. Amiga, o que você gosta? Tem o Flore... Ah, não. Esse, minha amiga. É. Do Miraculous. Não é pequenininho esse, né? Ai, eu quero um desse. Ai, gente. É menorzinho, ó. Ele é menor. E tem dois Minions também, ó. Tem dois Minions também. Gente, amei esses aqui, entendeu? Eu acho mais interessante do que Aventura na Savana. O Floresta Encantada. Apesar de que esse aqui é maior, né? Não sei, não sei. Ai, eu estou confusa. Essa vida de ser criança é muito difícil. Ai, eu voto nos Minions. Tu vota nos Minions? Tu não vota na Ladybug? Ai, quem gosta é você, né? Gente, qual que vocês acham mais legal? Minions ou Ladybug? Comenta aqui embaixo nos comentários qual que vocês preferem. Minions ou Ladybug? Eu gosto dos dois, mas eu acho que eu não prefiro a Ladybug. Eu vou levar um do Ferrero Rocher pra mim. Vai, amiga. Você merece. Eu mereço, né, gente? De eu para eu mesma. Lindo, amei. Tem com coisinha dentro. Beijei aqui o bichinho, estraguei já. Repete. Esse eu vou queimar mais pras mães. Eu sou mãe, não tô sabendo. Gente, queria. Olha isso aqui. De avelã, de óleo, de cheesecake, de morango. Ai, mas... Quero mais não. Eu gosto desse aqui. Não, eu gosto desse aqui, cara. Desses ovinhos aqui pequenininhos. Eu adoro esse saquinho, gente. E ele tá quanto? Um pouquinho. Gente, isso aqui era 10 reais na... Quando eu era criança. Lembra que era 10 reais? Uma compra de dois, cada um sai por 12,99. É. Comprar um da LOL, um desse aqui, né? Pra não dizer que eu não comprei. Vai ser aqui mesmo. Gente, acabei de descobrir como é que é dentro do ovo do óleo. Mostra aqui. Olha isso aqui, gente. Eu quero um desse. Coloca as duas. Coloca as três. O lacinho e fecha. Doce. Agora vai ter que levar. Não, agora você vai ter que levar. Agora eu vou ter que levar esse aqui, que eu quebrei. Vai ser esse? Vê aí. Tudo certo, né? É que aqui embaixo é o copinho, né? O ovo não. Gente, agora vamos pagar. Agora é a facada. Não vou nem formar o CPS na nota, pra ninguém nem saber quem é que tá comprando. Gente. Primeira facadinha. Então é isso, gente. Ovos comprados. Em breve vai sair ali no canal o vídeo abrindo os ovos. Julgando se valeu a pena, se não valeu a pena. Se o brinde é bom. Se o chocolate é bom. Então já se inscreve aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Me segue lá no meu Instagram e no meu TikTok, arroba belamadaoficial. Fica ligadinha aqui que amanhã sai vídeo novo, viu? Tá saindo vídeo todos os dias. Um abraço pra vocês e tchau, tchau.